Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos. Esta é a minha casa e esse espaço eu compartilho com todos vocês. Esse também é o seu espaço de oração, de encontro com Deus, com a Palavra de Deus. Nós estamos iniciando mais um programa, uma palavra para o seu dia. Que bom que você está se empenhando todos os dias em curtir e compartilhar a Palavra, em evangelizar, em convidar as pessoas para se inscreverem no nosso canal de evangelização. E é assim que nós vamos, fazendo com que a Palavra de Deus se torne mais conhecida. E a Palavra de Deus, que é transmitida por esse canal de evangelização, então a partir do momento que você se inscreve, que deixa seu like, sua curtida, nós também estamos nos tornando mais conhecidos. E assim queremos, sempre mais, perseverar na oração e também aumentar a nossa grade de programação. Se nós temos condições, inclusive financeiras, nós podemos elaborar outros programas e fazer com que você também crie uma sintonia maior com aquilo que é de Deus. Pegue sua Bíblia. Hoje nós vamos meditar o Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 1 ao 5. O texto diz assim... Num sábado, Jesus estava passando através de plantações de trigo. Seus discípulos arrancavam e comiam as espigas, debulhando-as com as mãos. Então alguns fariseus disseram... Por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado? Jesus respondeu-lhes... Acaso vós não lêsseis o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus, pegou dos pães oferecidos a Deus e os comeu. E ainda por cima os deu a seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer desses pães. E Jesus acrescentou... O Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, muitas e muitas vezes nós pensamos que as leis e as normas são o único critério de observação. E não é assim. E é assim que Jesus quer falar conosco neste dia. As leis e as normas são para que nós possamos ter uma organização social e até mesmo religiosa. Elas servem como um norte. Olha, se vocês fizerem isso, bom, vocês vão conseguir evoluir. Mas não são o único critério. E é isso que Jesus quer nos mostrar. As leis não são o único critério de observação. As leis não são o único caminho que nos leva a Deus. Nós precisamos dessa sensibilidade. E é interessante porque muitas e muitas vezes nós somos pegos de surpresa. No dia a dia, você se encontra com alguém e de repente esse alguém te surpreende com uma pergunta. E aí você não sabe o que dizer. Mas você tem que resolver aquilo naquele instante. E aí a caridade se sobrepõe a toda lei. Vou dar um exemplo. Você está indo para a missa e você encontra alguém caído na rua. Tropeçou e caiu. E você já está em cima do tempo. Se você parar, você vai se atrasar para a missa. Mas uma pessoa caiu à sua frente. O que você vai fazer? Vai correr para a missa? Para não chegar atrasado? Ou você vai atender aquela pessoa que caiu? Hoje, na oração, você vai dizer. Eu vou ajudar a pessoa que caiu. Mas na prática do seu dia, o que você vai fazer? Eu quero que você responda, não agora, enquanto nós estamos em oração. Eu quero que você responda amanhã, depois de amanhã, quando isso acontecer de fato na sua vida. É fácil dizer que nós amamos a Deus enquanto nós estamos rezando. E aí você vai responder para mim também. Você acha que Deus ficaria mais contente contigo se você chegasse pontualmente na missa? Ou se você ajudasse o seu irmão que caiu? Responda aí no silêncio do seu coração. Veja, são situações que nós temos que enfrentar no nosso dia a dia, na prática do dia. Você não vai lá ver, ah, o que eu tenho que fazer? Mandamentos da lei de Deus, dez mandamentos, os mandamentos da igreja, os sacramentos. Não, você vai agir aquilo que se sobrepõe a tudo, que é a caridade. Mas isso nós vamos aprendendo dia a dia. E é essa situação em que os discípulos de Jesus se encontravam. Eles estavam com fome, estavam passando no meio de uma plantação de trigo. E eles pegam as espigas do trigo para matar a sua fome. Mas aquelas pessoas criticavam Jesus porque eles tinham arrancado as espigas no dia de sábado. Essas pessoas pensavam que as leis eram o único critério de obediência às coisas de Deus. É essa sensibilidade que nós aprendemos com Jesus. Por isso que eu gosto tanto de meditar a palavra. Porque Jesus nos mostra o lado humano de nós mesmos. E ao mostrar esse lado humano, ele mostra também o lado divino. Porque é o divino que mora dentro do humano. Mas se nós não olharmos como seres humanos primeiro, nós não vamos reconhecer o divino que mora em nós. Às vezes nós nos olhamos como coisas. Assim como eu olho para qualquer coisa. Assim como eu olho para uma mesa, para uma cadeira, eu olho para uma pessoa. Eu trato as pessoas e as coisas de uma forma igual. E isso não pode acontecer. Porque as coisas, elas são úteis enquanto elas me servem. E às vezes nós fazemos isso com as pessoas. Elas são úteis enquanto elas me servem. A partir do momento que elas não me servem mais, afaste-se. Veja o grande pecado que nós estamos cometendo. E aí Jesus mostra-nos esse humano, o sentir necessidade, o precisar de ajuda. E a partir deste momento, ele revela também o divino que está dentro do humano, dentro dos nossos corações. A atitude de ajudar. Reconhecer alguém ali como o irmão que precisa de ajuda. Colocar-se no lugar do outro, se eu tivesse caído, como eu gostaria que as pessoas estivessem me tratando. Que passassem. Ou que me ajudassem a levantar e cuidassem um pouco das minhas feridas. É isso, meus irmãos. Cuide das feridas dos seus irmãos, das suas irmãs. Levante aquele que caiu. E esse será o seu encontro perfeito com Deus. Peçamos a sua bênção e a sua proteção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelizar é preciso. Evangelizar é preciso. Evangelizar é preciso. Evangelizar é preciso.